Olá pessoal, tudo bem? Então, meus amigos, eu tô aqui na casa da missionária Rosa Vou mostrar ela pra vocês hoje É um dia muito especial que eu vim almoçar aqui na casa dessa irmã Que é uma amiga de muito tempo E crescemos no ministério juntas Aqui tá a missionária Rosa Oi! Rapaz do Senhor! Vamos ficar servindo almoçar? Olha aí o pratinho dela Olha o meu pratinho, olha! Pequenininho, viu gente? Então, gente, tô aqui almoçando com ela Tava em casa sozinha e falei Ela me... Ela falou, vou almoçar aí hoje Eu falei, não, eu vou aí Então, gente, eu falei que vim aqui porque Logo eu vou voltar E se eu não viesse hoje, não aproveitar essa oportunidade Talvez eu não ia dar mais tempo pra vir Mas o almoço tá uma delícia Vou mostrar aqui pra vocês, ó Salada Aqui é brinjela Uma delícia Gente, olha aqui o que a minha Rosa fez pra mim Acho que elas estão querendo que eu engordo mais A minha Rosa, ó A missionária Rosa quer me engordar mais, hein, gente? Olha aqui o arrozinho, gente Com milho verde e... Ervilha Ervilha Uma delícia, viu? Pra vocês verem, gente Como é que a vida da missionária é graça O feijão aqui Não é brincadeira, gente Tô almoçando aqui, ó Olha que suco delicioso Suquinho natural aí Sucrinho de uva Que é pra gente continuar em forma Do jeito que vocês estão Que a gente tá em forma, né? E aqui tá meu prato, gente Olha, eu tô... Eu fui mais gulosa do que ela, viu? Ela ficou só conversando E eu aproveitei e fui comendo, gente Então, meus amigos Tô aqui juntamente com a missionária Rosa Almoçando Vamos comer aqui, gente Um pouquinho, vamos Uma saladinha Por enquanto ela só tá dando risada Vamos lá Tá uma delícia Foi feito com muito amor Esse almoço Só que ela fez rapidinho, viu? Não sei como foi que Deu tempo Dela fazer esse frango aí assado Porque Eram umas dez e pouca, né? Quando eu falei que ia vir almoçar Ela ainda foi no Nagumo comprar Porque tava tudo congelado Olha aí Ela ainda foi no Nagumo comprar Porque as misturas Tavam tudo congelado, né, gente? Gente, eu não mereço não Mas Deus, ele prepara tudo, né? Deus tem preparado tudo aqui Nesse lugar pra mim, né? Tô aqui Na casa da missionária aqui Essa missionária aqui É um rosto de Deus Fala aí alguma coisa aí Pra meus... Pessoal aí Ela vai... Logo mais, em nome de Jesus Vai ter aí um vídeo de mensagem Que ela vai trazer uma mensagem aí Talvez seja aí um dia aí Que eu tô assim Preparando em nome de Jesus Pra gente fazer uma live junto aí No canal, viu, pessoal? Fica aí atento aí Porque é a Eva de Deus E Deus vai usar ela na terra, viu? Então, meus amigos Esse vídeo vai ser culto Já quero pedir assim pra vocês Desde já E deixa o seu like aí E se inscreva no canal, tá bom? Porque nós vamos terminar de almoçar aqui Porque senão A nossa comidinha vai esfriar Fiquem todos com Deus, ó Suco de uva Tchau, tchau Uma rosa, rapaz Rapaz Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau